Agora a gente vai falar sobre um caso bastante delicado, olha que triste e nojento. Uma criança de 4 anos foi abusada sexualmente por um homem que a monitor na creche onde ela estuda. Essa creche fica no Jardim São Sebastião, em Hortolândia. O caso aconteceu na unidade de ensino. A criança quando chegou em casa, contou para a mãe que as suas partes íntimas estavam doloridas e relatou que pediu para ir no banheiro da creche e que o tio que acompanhou ela colocou o dedo dentro... Olha, é difícil, gente. Meu Deus do céu. Vem a palavra e vem a imagem. Não dá para acreditar que alguém possa fazer isso. Na parte da frente, depois colocou o dedo na parte de trás. Depois desse relato, os avós da criança... Não, vamos levar essa menina para a UPA, Rosolém. E quando levada para a UPA, não sou eu, Edinho, que está dizendo, a criança falou e a criança não mentiu. E além da criança não mentir, a médica examinou e constatou que a criança havia sofrido os abusos. Na parte da frente e na parte de trás, ou seja, na vagina e no ânus. Ela foi encaminhada para o hospital Mário Covas. E lá, a equipe médica... Equipe médica. São vários médicos. Constataram também o fato e a violência. Aí a guarda municipal foi chamada, levou os familiares, juntamente com a menina, até o plantão policial de Hortolândia, um pai, uma mãe, os avós. Como é que pode, né, uma criança de 4 anos ser abusada assim porque pediu para ser levada para o banheiro? Foi com a menina no plantão policial de Hortolândia. Olha só que a família teve que passar. E lá, o boletim de ocorrência foi registrado. O Conselho Tutelar, ele foi até a delegacia, onde orientaram os familiares, acompanharam, estão acompanhando esse caso. Hoje, o caso será encaminhado à Delegacia da Defesa da Mulher, onde seguirá essas investigações. E nós vamos atualizando para vocês que acompanham o alerta total. Um detalhe que eu quero trazer aqui, porque, graças a Deus, a nossa audiência tem crescido bastante e que continue assim pela seriedade que nós temos e o respeito que nós temos. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Hortolândia, que em nota informa que a vítima foi acolhida, recebeu os primeiros atendimentos em uma unidade de saúde do município, sendo acolhida por toda a rede da administração municipal, que também contempla a Lei da Escuta Protegida, Lei Federal 14.431-2017, fecha aspas, que integra uma série de ações e sistemas de garantias e direitos que protegem as crianças em situação de abuso ou violência. A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia esclarece que possui protocolo de conduta que visa minimizar os riscos à integridade das crianças e dos profissionais de educação atuantes nas escolas. E segue. Este protocolo contempla a orientação de que os profissionais não estejam desacompanhados em rotinas ou situações que envolvam idas ao banheiro ou substituição de fraldas por serem momentos de maior exposição das crianças. Informamos que a escola está à disposição das autoridades para esclarecimento do caso, até que sejam concluídas as investigações. Ou seja, literalmente, eu não posso ainda dizer que é a creche, mas a criança disse, a criança disse, os pais disseram, colocaram no boletim de ocorrência, é isso que eu estou relatando, até que se prove o contrário. Criançamente? Eu acho que não. Médico mente? Uma médicamente? Não. E vários? O corpo clínico? Também não. A equipe médica não vai mentir. Então, o fato aconteceu, a menina foi abusada, e nós vamos estar aqui, cobrando pela justiça.